Fala galera! E aí, como é que vocês estão? Beleza? Olha só, a JN Televisa e o programa Superfaboso. Hoje, estamos aqui na Audioclube, no Baile do Poderoso. Essa grande casa maravilhosa, junto com a produtora GR6, do nosso parceiro Rodrigo GR6. E hoje, vocês vão poder acompanhar entrevistas com grandes nomes do funk, como MC Davi, Ariel, Pedrinho, Gabi, entre outros. E assim, a gente inicia esse Baile do Poderoso com o grupo Presença. Fala galera! Olha só a invasão na Audi, o Baile do Poderoso. E agora, a JN Televisa tem a honra de entrevistar esse cara, que a música do cara já é febre no TikTok, todo mundo está fazendo a dancinha. MC Davi, seja bem-vindo ao nosso canal, meu querido. Tamo junto, uma satisfação, uma honra aí. Valeu de coração aí pelas palavras e vamos que vamos. A áudio é daquele jeito bombando, graças a Deus, tudo certinho. O evento está dando tudo certo, graças a Deus. E é isso. Que da hora, irmão. Agora, fala pra gente, mano, como que é pra você estar retornando aqui o Baile do Poderoso, aqui na áudio lotada, né, mas seguindo todos os protocolos, deixando isso bem claro, né, depois de todo esse momento de pandemia aí, meu querido. Pô, é muito satisfatório, né, porque fazer um evento desse, sabe, tudo certinho assim, aquela saudade, né, aquela energia do público. Pô, isso é bom demais, parece que eu estou cantando a primeira vez na vida. É outro nível, né, mano, é outro nível, cara. E agora, conta pra gente aí como é que está pra você essa repercussão da sua música aí, que virou febre no TikTok, né, como que está sendo pra você ver todo mundo fazendo a dancinha aí? Ah, é surreal, né, surreal, porque chegou em vários lugares que eu nem imaginava, chegou em ouvidos que eu não sabia o que ia chegar, e artistas e famosas, e várias, várias pessoas, vários lugares do mundo, não só no Brasil, né, em vários países aí a música tocando muito, graças a Deus. É, felicidade total de um resultado de um trabalho aí que a gente se empenhou bastante pra fazer. Da hora, mano, agora é o seguinte, é, aconteceu uma parada aí, nesse ano, né, que infelizmente chocou e continua chocando o universo funk, o universo da música, que foi a morte do Kevin, que era um grande amigo seu, vocês até cantaram juntos, né, gravaram até a música juntos, tal, como que que está sendo pra você, é, praticamente quase quatro meses da morte do Kevin, né? Sabe quando a ficha, ela não cai nunca? É, parece que ele vai aparecer ainda, parece que ele vai aparecer cantando uma música, sorrindo, isso, é, é muito louco, mano, pra nós foi uma perca gigantesca, acho que pra música, pro funk, o talento dele era surreal, surreal mesmo, e a gente se conheceu muitos anos, começamos praticamente juntos, então, é, sentimento que fica, né, de tristeza, assim, mas não parece que ele morreu não, parece que ele vai voltar ainda, tá ligado? E a ficha não cai, até hoje a ficha não cai, já vai quatro, cinco meses aí, vai fazer já, já, que ele se foi, mas é isso, né, tem que continuar, a vida continua. Com toda a certeza, com toda a certeza o Kevin tá no lugar bom, né, tá torcendo por vocês aí, toda vez que você tá cantando, você sente a presença dele quando você tá cantando? Eu faço a verdade pra ele no show, coloco a música dele lá, coloquei aí, ficou top, ficou legal, ficou bem bacana. Da hora, meu querido. Irmão, quero te agradecer por essa entrevista top, você é um cara sensacional, a gente já te acompanha há muito tempo, né, agora tem três meses aí que o canal tá no ar, a gente tá tendo a honra de entrevistar você aqui, tá ligado? E, mano, antes da gente finalizar essa entrevista top, por favor, canta um pedacinho da sua música que tá febre no mundo aí, querido. Vai se tratar, garota, sai da minha bota, rasgou minha azul, queimou 12 molas e eu tava de boa, cheia de história, e agora chora, chora, chora. Tamo junto. Você tá maluco, Davizeira? Brigadão, irmão. O nosso canal tá de portas abertas pro que você precisar, viu? Tamo juntão, sucesso, que Deus te abençoe, viu? Galera, esse foi o MC Davi, e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas, hein? Brigadão! Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.